Agora, eu estou com um pouco mais, mas... ...muito mais... ...muito mais... ...muito mais... ...muito mais... Fala com a gente, Nação Tênis! Eu sou a Nath! E eu sou a Isa! O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um queihumô Pra tentar analisar se Tênis tá de volta! A internet foi chacoalhada quando o Tei colocou uma foto no seu profile Que ele já tirou e tem muita gente usando isso, como tá vendo? Ele não quis dizer nada! Que se parecia muito com a foto de profile da menina Jennie Tem alguns outros indícios pipocando Será que a disso e a Jennie foram realmente vistas na private listening party do Golden Album solo do Jungkook? A gente vai analisar muitas coisas Esse canal... Tem vídeo de casal! E a gente sempre traz essas coisas e a gente também tem essa série nova chamada K-rumor Onde a gente analisa rumores! Então assim gente, se são rumores no K-pop envolvendo pessoas Tem como a gente analisar nesses vídeos Onde no final vocês já sabem A gente dá ali a nossa opinião com o nosso sistema de selos A gente vai explicar pra vocês quando for a hora E outra coisa muito importante A gente vai analisar o clipe e a era de Friends Afinal de contas, tem referências ao relacionamento dele com a Jennie nesse MV? Fica até o final que a gente vai dar a nossa opinião de como a gente fez a leitura desse clipe E fiquem até o final pra vocês entenderem os novos indícios de tênis Porque assim gente, migalha tênis existe há anos E não vai parar de ter porque meia dúzia de maluca espuma na internet Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas Que a gente sabe desde a live de segunda que vocês estavam ansiando por esse vídeo e finalmente chegou Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais Temos Instagrams pessoais, tem Instagram do canal onde a gente fala de drama todo dia Nosso Instagrams pessoais também estão babadíssimos com muitas notícias legais do mundo do pop pra vocês Se você fica só que você perde muita coisa, bora pra lá também e bora pro vídeo Mas antes da gente começar, gente, é uma quinta-feira, nesse clima maravilhoso Todo mundo tá morrendo de calor, vamos por favor fazer um benefício pra todos nós Se você quer saber sobre esse assunto, assiste o vídeo Se você não se interessa por isso e não quer saber, pula e vai embora Não precisa ficar passando raiva aqui, que a gente também não quer passar raiva Então bora fazer esse compromising aqui nós dois Não precisa ficar denunciando o vídeo, não vai cair nada, a gente não tá cometendo nenhum crime Então assim, se poupa, vai ouvir a música dos seus faves, entendeu? Vai ser infeliz pra lá, não vem encher o nosso saco não, tá bom? Agora, pra quem quer saber as coisas Cara, a gente tem uma playlist gigantesca chamada Tenny Comentando todo o capítulo da história entre Taehyung, o V do BTS E Jennie Kim, a nossa main rapper do Blackpink Que são ou foram um casal, gente Então assim, a gente não vai entrar nos detalhes mais só Porque tem literalmente horas de conteúdo aqui no canal pra vocês reviverem tudo isso E saberem desde o início, lá no playlist tá desde o início até agora, entendeu? A gente vai só levantar aqui alguns pontos pra refrescar a memória de vocês Tipo quando o mundo foi primeiramente abalado em maio de 2022 Quando tava todo mundo vivendo suas vidas e de repente saiu uma foto do Tae e da Jennie no carro Supostamente do Tae e da Jennie dentro de um carro em jejum Todo mundo começou a pipocar na internet falando que não era eles, que era eles, que era o J-Hope, que era a montagem, que não era isso, que não era aquilo Até que a YG veio dizer que não iria comentar sobre isso porque era a vida pessoal dos seus artistas Um péssimo sinal pra quem odeia esse casal porque isso quer dizer muita coisa no K-Pop Quando uma agência não nega e não coloca logo no cu de meia dúzia de pessoas espalhando um rumorzinho de araque É, gente... É porque tem um problema aí É, olha o que tá acontecendo agora, Han So Ri, Junior e Ri Ri De início a agência falou A gente não vai falar nada que a vida pessoal dos nossos artistas não temos como confirmar nada Não era real o babado todo? E tá só piorando e cada dia sai mais coisa, gente Então assim, é, a gente achava que ia morrer por aí e ia ficar metade da galera que xipa com aquele trunfo de vil E o Adi não negou e a outra metade falou Vocês são as delulo loucas! Ele namora o Jungkook Mas não! Veio aí uma ameaça ainda pior que uniu até os haters com as pessoas apoiadoras desse casal que se chamava Gurumi Haribo Gente, Gurumi Haribo veio também trazer um outro tapa na cara do K-Pop Porque ela começou a lançar diversas fotos a partir de agosto de 2022 Lançar, tipo assim, várias fotos do Tay e da Jenni juntos Uma semana a um, na outra semana a outro E eram fotos assim, gente, com qualidade boa, tá? E a galera falando que era montagem E aí a Gurumi Haribo dividiu a internet novamente entre pessoas que falaram que era montagem Entre pessoas que falaram que era verdade Mas todo mundo ali meio que se uniu num babado de tipo assim Quem que é essa Gurumi Haribo? Porque ou ela tá fazendo montagens muito tenebrosas Que tão assim, atrapalhando com a vida pessoal dos dois Ou ela tá invadindo a privacidade deles O que também tá atrapalhando a vida pessoal dos dois E cara, no final das contas era tudo verdade Porque o Adi veio falando aí que eles não tinham se pronunciado de forma mais veemente antes Porque eles não tavam querendo que isso ficasse ainda maior Que era acervo pessoal do seu artista No caso, invadiram aí provavelmente o iCloud da Jenni Roubando milhares de fotos dela com o Tay Em viagens, dele na casa dela Com os animaizinhos dela, na cama dela E o pior é que tipo assim, todo dia que saiu uma foto nova da Gurumi Haribo Vinha aí filmagens oficiais do canal do Blackpink ou do BTS Comprovando que aquelas roupas ou o machucado que apareceu Ou uma pintinha que eles tinham Era realmente verdade Tipo assim, toda peça de roupa que a Gurumi Haribo expôs Que a gente nunca tinha visto em fotos oficiais postadas no Instagram dos dois Apareciam depois em filmagens oficiais do canal dos meninos Então assim, muito bizarro negar as fotos E de novo gente, ninguém imaginava que algo poderia ser pior do que Gurumi Haribo Estávamos muito enganados porque existia aí um outro inimigo Aos antes desse casal chamado Amarto Ali O fotógrafo das estrelas que conseguiu imagens exclusivas de Tay e Jenni Na época do festival de Cannes em 2023 Andando de mãos dadas em Paris pelo Rio Sena E isso aí foi a pá de cal no caixão Tipo assim, os managers perto, todo mundo sabendo Os dois andando de mãos dadas, passeando por Paris A Jenni depois comprovou que as fotos eram verdadeiras Postando imagens desse dia por Paris com as mesmas roupas no seu próprio Instagram E de novo gente, veio aí reportagens na Elle France Que a Jenni foi capa, confirmando que os dois eram um casal A Hybe e a Yidi caladinhos Mas não tinha mais como a gente tapar o sol com a peneira Eles eram um casal e a cada vez ficava pior Até que veio o dia mais alegre da vida de todo mundo que era antes desse casal Quando confirmaram o término de um namoro que elas nem acreditavam que era real pra começo de conversa Pra começo de conversa Não galera, todo mundo começou a soltar fogo de artifício na internet Ah, porque fritei, não sei o que Sendo que assim, vocês nunca acreditaram que esse casal era real pra início de conversa Por que vocês estão comemorando? Não faz sentido Termo do namoro fake Vocês não fazem sentido E ao que tudo indica o término veio por causa do alistamento militar do Taehyung Exato O que é muito normal né A gente não imaginava que isso poderia estar em discussão entre os dois Porque vários reality shows a gente já acompanhou e já contou pra vocês Sobre como o exército é um babado pra casais coreanos Realmente é um momento de crise entre casais E eles estavam passando por essa crise e pelo visto não tinham conseguido sobreviver e tinham terminado Aí tá beleza né gente Foi agora em dezembro o alistamento militar do Tae E o que que aconteceu tanto com o Tae e com a Jane Nesses últimos quase quatro meses que tecnicamente esse namoro fake foi dado como terminado Muita coisa o Tae se alistou no exército Ele e o Namjoon formaram aí nessa primeira fase de testes e treinamentos pras pessoas né Que estão alistadas no exército com honrarias foi um dia muito fofo O Tae também não deixou a gente de mãos a banana não Porque o BTS realmente tem o melhor plano de exército da história do K-Pop A gente não só vê eles no exército eles dão os updates Como eles também produziram deixando conteúdo aí pra gente Pra gente ficar alimentado nesses dois anos que eles estariam ausentes E com o Tae não foi diferente Ele participou do clipe Love Wins All A música super hitada da IU Ele atuou de novo Foi muito lindo de ver a química dos dois em cena Ele ali fazendo um herói distópico Nesse clipe babado da IU Como também ele lançou o single Friends Friends com ends no final Basicamente contando a história aí de um casal que se conhece há muitos anos E que quer sair da friendzone Será que a gente consegue dar o próximo passo E transformar essa amizade num algo a mais? Friends just for now Mas muito que aconteceu na vida do Tae e na vida da Jennie Na vida da Jennie não parou gente Na vida da Jennie tem muita coisa acontecendo A gente viu no final do ano passado toda aquela burocracia Se o Blackpink iria ou não continuar na UID E no final das contas o Blackpink como grupo continua na empresa Mas todas as meninas individualmente saíram da empresa Todas elas vão gerenciar suas próprias carreiras solo A Jennie foi a primeira com essa empreitada abrindo sua própria empresa A Odd Atelier E desde então gente ela não parou de trabalhar Provando que o meme do Lazy Jennie não era verdade Era tudo culpa da UID Porque a bicha tá trabalhando gente De noite ela não deve tá conseguindo nem dormir Porque ela foi no programa da Hyori Ela já falou que ela tá trabalhando em álbum novo Ela gravou um programa de variedade chamado Apartment 404 Que tá saindo agora os episódios semanais na Prime Vídeo Se vocês quiserem assistir A bicha realmente não parou Além de se tornar a idol de K-pop né O grupo de K-pop, a solista do K-pop Pra trilha sonora de The Idol Além de ter finalmente tirado da gaveta Uma parceria com o cantor britânico Matt Champion Chamada Slow Motion Tinha mais de dois anos que eles tinham produzido essa música juntos E a gente nunca tinha visto essa música Provavelmente por culpa da UID E agora que ela tá gerenciando sua própria carreira O que aconteceu? Música nova pra gente Ah meu Deus Então muita coisa aconteceu pro tempo pra Jennie Nesses últimos tempos assim Parados eles não estavam Então a gente pensou pô, terminar, deve ser triste Mas tão focando nas suas carreiras, certo? Exatamente Tentando o exército Cumprindo suas obrigações A Jennie tá focada na carreira Mas o que que aconteceu nesses últimos tempos Pras pessoas estarem pensando, achando, cogitando a possibilidade Desse casal ter voltado a namorar Uma das evidências, gente É que uma funcionária de um restaurante em Paris Veio falar, né Ela veio dar um exposit Falando que viu o Tae, a Jennie, a Jisoo e o Amborian Em um double date no restaurante em que ela trabalha E na data que ela postou foi ali dia 25 de outubro Então as pessoas já estão começando a achar evidências De que a Jennie não tava lá coisa nenhuma Porque dia 25 de outubro ela foi vista na Coreia Gravando Apartment 404 Só que assim, gente A menina postou dia 25 de outubro essa foto Que de fato era uma foto com o Tae Ele estava nessa viagem a partir do dia 23 A gente sabe como é que essas celebridades gastam combustível aí voando pra cima e pra baixo Dá sim pra Jennie tá dia 23, dia 24 em outro país E dia 25, na verdade dia 26 aqui no ocidente pra gente Porque a Coreia tá um dia na frente Estar gravando alguma coisa lá na Coreia Layover, gente É Cala, galera O Tae já avisou pra gente Exatamente Não sabemos se é verdade ou não Mas Como esse expositivo veio A galera lembrou, né Desse negócio Foi criticar a menina minha Tá recebendo vários hates Que ela falou, gente eu nem conheço Que a hip hop eu só tirei foto Porque uma menina que trabalha comigo Falou que essa galera era famosa E o Tae estava usando o próprio colarzinho deles de casal Quem se lembra da marca Foundry? A Jennie usava esses colares Que era uma linha de casal dessa marca O tempo todo enquanto eles estavam juntos E depois que o término começou aí a pipocar Eles não foram mais vistos com esses colares Então dá pra ver que Essa foto foi batida realmente numa época Que ele ainda devia estar com a Jennie Só que aí veio uma postagem da Jennie agora No final de fevereiro Onde ela faz questão de mostrar que esse colar Está de volta no pescoço dela Sim, ela tem uma foto onde ela Dá um foco bem daquele bonito no colar E assim, gente Durante o evento ela não estava usando o colar Ela colocou o colar depois ali pra tirar as fotos Como por um motivo Ou seja, se ela está usando de novo um colar Que é de uma linha de casal Que ela sempre usou com o ex-namorado Pode ser que esse ex-namorado Não seja tão ex-namorado assim mais É, tem muita gente que está inscrita na teoria De que tipo, se eles nunca terminaram Pra comer de conversa Eu já sou assim, agora Opinião, tá? Eu já sou inscrita na teoria Que houve um término sim Só que talvez eles estejam ensaiando uma volta As fotos de profile do Tae Mesmo que tenham ficado ao ar por poucos dias Serem no mesmo fotógrafo No mesmo lugar Com a mesma pose E a estética do Instagram deles É muito parecida Ele coloca Vi Ela coloca J ali na bio E a mesma fotinho Olhando pra cara do outro E isso quebrou a internet Porque assim A gente sabe como é que coreano Pegam coisas que pra nós São insignificantes Mas pra eles tem um aspecto cultural Assim, muito grande Essa coisa das coisas de casal Dos Instagrams é igual Dos Love Instagrams É muito cultural da galera É, se vocês não acreditam nisso gente Vai mergulhar na cultura coreana Vai ver um reality show Vai ver entrevista da galera falando Vai procurar saber mais Porque em todo reality show tem isso A galera fica preocupada E fica estressada por causa de uma pulseirinha de miçanga Uma pulseira de amizade da Delos Swift É, tipo assim Nossa, eles foram e eles voltaram com dois ursinhos de 1,99 da venda E agora eles estão com dois ursinhos iguais Meu Deus Eles estão me caindo Assim que eles são cara A menina chorando no quarto por causa do ursinho A menina chorando por causa que o namorado não tirou a miçanga Que ele ganhou num date que a produção mandou ele ir É assim que as coisas são Então quando a gente fala Ai, para aí, estão tentando namorar na indústria inteira Sim 90% das pessoas se conhecem em eventos de moda Quando a gente vê um casal Nossa, eu nem sabia que eles estavam namorando porque a gente não pegou os indícios Depois a gente vai ver os indícios Eram sempre as mesmas coisas A Karina e o Jehu que se conheceram agora no início do ano Já estão namorando e já estão o que? Com óculos branco igual gente, de casal Andando para cima e para baixo com óculos de casal Que eles provavelmente compraram em alguma viagem ou ganharam juntos E agora eles estão fazendo questão de usar Porque isso é um statement O Tem não estava namorando com qualquer pirambeira na esquina Não era qualquer pessoa Ele estava andando de mãos dadas com uma das pessoas mais famosas do mundo da indústria dele Se ele for colocar uma foto igual a menina Mesmo que fique no ar por 2, 3 dias que foi o caso Ele sabe que isso vai causar um rebuliço Ele não é bobo Ele é idol há mais de 10 anos Ele está nessa indústria há muito tempo Ele sabe das consequências de colocar uma foto igual a foto da Jenny Que é a menina que ele vem sendo linkado há 2 anos Mesmo que eles não tenham tido nada Tudo mentira, tudo falso Ele colocando essa foto ele coloca a linha na fogueira Ele sabe disso A gente sabe pela própria IU né gente Que é muito amiga de todos os meninos do BTS Mas notoriamente ela nunca fez nenhum tipo de collab ou entrevista com um deles em particular O Jungkook Será por quê? Porque ele já falou 300 mil vezes que ela é o tipo ideal dele E ele é muito fã dela E ele vai nos shows dela Que isso poderia causar algum tipo de confusão pro lado dela Alguma controvérsia Porque não faz sentido ela colaborar com o Suga Colaborar com o V Entrevistar a J-Hope Tá sempre aí com os meninos Fez agora o reaction de Friends Bá 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 E nunca mencionaram o Jungkook Virou até meme né Dessa inveja que o Jungkook deve ter dos meninos pela proximidade com a IU Mas eu acho que isso é uma escolha consciente por parte dela De saber que tipo assim Não tem nada contra o Jungkook Mas eu não quero abrir espaço pra nenhum tipo de controvérsia Porque isso acontece no Kpop Por último indício que a gente vai trazer Que a galera tá levantando numa possível reaproximação de Tae e Jenny Antes da gente analisar a era de Friends A filmagem clandestina de 144 pixels Que faz talvez referência a de Su e a Jenny Possivelmente terem ido aí a listening party do Jungkook pro álbum de Golden Isso é muito comum no Kpop tá gente? Private listening parties Onde eles chamam os amigos Às vezes não é privado Tipo o Yu-Gi-Oh agora fez Até a Jenny foi Os meninos do Seventeen Tanto de gente da indústria Então às vezes não é Mas tivemos aí a Born Pink Private Listening Party Que todo mundo falou na mídia da JTBC e afins que o Tae tava Que as meninas fizeram em segredo Então o álbum do Jungkook também teve isso Então quando eles estavam descendo na entrada privada Que dava aí até a festa Parece que as meninas estavam nessa filmagem também A pessoa que postou o original poster, o OP Colocou ali um textinho no vídeo Falando que eram os meninos do BTS descendo Juntamente com as meninas do Blackpink Tá escrito no vídeo Quem disse isso pra gente Foi a pessoa que originalmente filmou e postou esse vídeo Então Não sabemos se é uma pessoa que tava no local Ou se aquilo lá era um restaurante embaixo Que era a festa Quem que é a pessoa que filmou? Não sabemos O que sabemos é que a pessoa falou que era o BTS Chegando junto com o Blackpink na festa Se eles estavam chegando juntos A proximidade eles tem e a gente já sabe disso A gente tá careca de saber Tipo assim O Taehyung não foi na festa da Calvin Klein e da Jenny Mas o Jungkook e o Namjoon foram Teve gente falando assim Nossa, disso eu tava fazendo live nesse dia A live durou meia hora no Universe Ela não poderia fazer mais nada nesse dia Ela fez live Meia hora de live e ela não pode fazer mais nada O dia não tem 24 horas Não dá pra saber realmente o pixel tá ruim E não dá pra gente saber se é as pessoas Mas é um indício gente Isso aqui é o quê? Rumor Não é o quê? Fatos Isso é um rumor que surgiu As pessoas estão falando sobre Então a gente vai trazer no vídeo E não me admiraria tipo assim Essa troca de gentilezas da Jenny Por exemplo comparecer uma coisa do Jungkook Sendo que ele já foi a tantas outras coisas dela O que vocês acham? Agora vamos falar da nova era do Taehyung Ele lançou a música Friends Não é uma música que ele escreveu Mas é uma música que ele tem cozinhado Mais de dois anos Quanto que foi que começou esses rumores mesmo? Tem quanto tempo? Ah meu Deus, dois anos Ah interessante E assim, a gente sabe que mesmo que um idol Um artista ou um intérprete não escreva só sobre as músicas Eles estão intrinsecamente envolvidos em todo o processo criativo de uma música Que eles escolhem colocar em álbuns deles Ou seja, ele escolheu cantar sobre essa música Porque é uma música que ele gosta E arte gente, é intencional e arte também é subjetivo Então vocês podem ter visto a letra de uma forma que a gente não viu A arte é feita pra isso gente Várias pessoas de acordo com as suas variadas vivências Vão ter diferentes opiniões e interpretações sobre uma arte E eu acho que é isso que os artistas querem mesmo Que você comente Então assim, clipe novo é muito interessante Porque ele até chamou todos os amigos mais próximos dele da indústria No caso o Tae Pra reagirem ao clipe Porque ele sabia que ia causar algum tipo de reação É um clipe que tem pessoas se beijando E ele tá sozinho no meio de vários casais E todo mundo teve uma opinião Na hora de falar e todo mundo teve a mesma leitura Então a arte é isso, a arte é pra instigar Ele queria que a gente ficasse instigado com essa nova era dele E obviamente, claro, a gente tá falando de uma pessoa muito famosa que tá falando sobre amor e que já teve seu nome linkado com outra pessoa tão famosa quanto Então muitas pessoas acham que tem ligação entre o relacionamento dele com a Jenny Ou o suposto relacionamento com a letra de Friends e a gente vai dissecar Isso aqui não é uma coisa que a gente achou na internet É a nossa visão, tá? Agora pra vocês entenderem De Natalia e Isadora Sobre o clipe de Friends O que a gente acha que o clipe quis passar Qual que é a nossa opinião aí que a gente vai entrar nessa coisa dos selos e tal E o clipe basicamente conta a história Na letra De uma amizade que acontece desde 2009, 2010 Que coincidentemente é a mesma época que a Jenny voltou pra Coreia pra virar trainee É muito interessante Interessante isso É basicamente a história de um cara que tá apaixonado por uma amiga E que eles são amigos por agora Mas que amigos não deveriam fazer com que amigos fiquem apaixonados Então se você tá me cativando nesse lugar Acho melhor a gente sair da friendzone É basicamente essa a história Na letra Mas no clipe a gente encontra outra coisa O clipe é dividido em três atos quando a gente consegue perceber No início O Tei tá acordando ali na casa dele sozinho A gente vê que a comida é escassa Ele tem só um macarrãozinho ali Uma comida chinesa instantânea pra ele comer E aí ele tá andando sozinho Sentindo aquela solidão Ao lado de várias pessoas muito apaixonadas E vivendo o melhor momento da vida deles E ele tipo assim Sozinho Triste Perturbado por algum motivo Pensando nessa pessoa que ele tanto ama É interessante que a gente pode fazer um paralelo Só que a gente tá pensando que o Tei escreveu algo que ele se identifica A gente vê esses três atos como a própria vida do Tei Vamos colocar aqui Ele nesse apartamento Meio triste Querendo ver uma coisa que ele não pode Mas focado em fazer a vida dele ficar melhor Porque ele tem pouca comida e tal Ser a época que você treinir Exato Que é a época que você tem que estar mais focado Naquele seu sonho Pra tornar ele realidade Você realmente não tem muito dinheiro ali Então você tem que comer Às vezes em conveniência A gente já viu vários Aidos falando sobre isso Então que ele tá focado Mas ele também não para de pensar nessa pessoa Que ele tanto gosta Que ele tá apaixonado E gente, como a gente falou O Tei não escreveu a letra da música Mas ele tava lá envolvido Em todo o processo criativo Pra criação do clipe Então com certeza Ele tem inputs E coisas da própria vivência Que ele colocou ali Exatamente Aí quando você vê O clipe como a Isa falou Ele é dividido em três atos O que que dividem os atos? A morte do personagem do Tei no clipe Toda vez que ele é atropelado Ele morre Ele acorda numa nova realidade O segundo ato Já é a realidade dele Com a menina que ele gosta A namorada dele no clipe E assim Já é totalmente diferente Um clipe que antes Era uma coisa solitária Ele tinha pouca comida Ele tava focado numa coisa E a realidade dele Não era o que ele queria Tá vivendo Porque ele queria tá apaixonado Como as pessoas Agora é a realidade dele Ele tá apaixonado Ele acorda do lado da namorada dele E eles tem bastante comida Na geladeira A mesa tá posta Eles entram ali Pelos mesmos lugares Que ele frequentava sozinho Agora juntos E ele Não importa que o mundo Ao redor dele Tá um caos Tá todo mundo brigando Os casais que antes estavam apaixonados Estão assim Muito nervosos uns com os outros É de guerra Ele tá apaixonado pela menina Que ele sempre quis amar Então ele já não se importa com mais nada Exato Fazendo um paralelo com a vida real do Tay E as vivências dele A gente pode sentir que isso é uma referência A um momento onde ele finalmente Estava namorando A Jane É uma pessoa que ele já conhece há muito tempo Eles estão juntos Mas no mundo em volta deles Está o caos As pessoas estão brigando As pessoas podem estar insatisfeitas Com a relação dos dois Mas que naquele momento Ele já chegou num lugar Onde eles estão confortáveis Com muita comida na mesa Então ele pode focar nesse relacionamento Que ele está vivendo E ignorar todo o babado E todas as brigas Que estão acontecendo em volta dele Porque ele está feliz Com a pessoa que ele ama Agora a gente entra no terceiro ato Depois de uma outra morte dele E aí meio que o final do clipe Ele acorda numa cama Com ele mesmo Será que agora Ele está tipo assim Finalmente dando Para essas pessoas Que estavam tão insatisfeitas Com o romance dele O que elas finalmente queriam Que é tipo Ele com ele mesmo Agora ele está servindo o exército Ele não vai ter tempo Para mais ninguém além dele Então agora a gente vê uma nova fase Ele já tem tudo Ele já viveu o amor Mas agora ele já não está mais com essa pessoa Ele está com ele mesmo Ele está sozinho Essa é a visão que a gente vê do clipe É muito interessante Porque tem paralelos também De algumas fotos Que a Gurumi Haribo liberou Com imagens que ele Recriou no clipe Com a sua namorada Com a atriz Que ele chamou para fazer O barromântico dele Que parecem muito fotos Que ele já tirou com a Jenny A Jenny coincidentemente também No mesmo dia que ele postou E o clipe de Friends Colocou uma foto Onde ela segurava A blusa branca Que tinha várias palavras E uma delas era Friends Então obviamente a galera Ia fazer essa ligação Mesmo que não tenha sido intencional Da parte dela Então na nossa opinião O que a gente acha Sobre o clipe de Friends A música e toda a alusão Pode ser encontrada no clipe A gente tem né Esses selos Que a gente coloca aqui E os selos são os seguintes A gente tem esse aqui Que é o que fique é essa Que quando a gente não está escrito Nessa teoria A gente acha que é uma balela A galera surtou O segundo selo É esse aqui Não conheço Mas considero pacas E quando a gente acha Tipo assim a gente não acha que é real Mas se fosse verdade A gente ia estar Muito aí para isso E o terceiro É inscritas na que teoria Quando a gente acha Aquele babado é real Sim E essa história Esse rumor é verdadeiro Qual que é a nossa opinião? Óbvio que a gente está inscrita Na que teoria né gente A gente já tomou tanto no cu Na internet por a gente Acreditar nesse casal E a gente vai continuar acreditando Se vocês acham que a gente É dela no foda-se Óbvio Não acho que tudo a respeito Dessa música é sobre a Jane Eu acho que é uma música Que o Ted de fato gostou de cantar Se identifica Ele fez promoções para isso Ele deixou gravados para a gente Promoções e Live States com a W Korea E photoshoots Então é um projeto que com certeza Ele está muito investido Ele está gostando Ele quebrou inclusive O recorde da própria Jane no Spotify Então assim É muito legal toda essa era Mas eu acho que tudo Que a gente já vivenciou Alguma vez na nossa vida A gente acaba espirrando um pouco Na nossa arte Não tem como você dizer para mim Que um clipe sobre amor Que fala Três atos diferentes De uma pessoa que não tinha nada E agora finalmente Pode viver o relacionamento dela Mesmo que em tudo Ao redor esteja um caos Depois agora Ela está finalmente sozinha Com ela mesma Meio que talvez satisfazendo Outras pessoas Não tem a ver com histórias Que ele já viveu E que possam ter Lingagem com a Jane Isso não existe na nossa cabeça É isso gente É isso que artistas fazem Eles contam para a gente Um pouco da vivência deles Das experiências deles Pela arte deles O que vocês acharam Dessas novas evidências Estão inscritos na teoria De que Friends tem a ver com a Jane Comenta aqui em baixo Que a gente quer saber a opinião Lembrando que essa É a nossa leitura E a gente convida de verdade Que eu quero passar A minha tarde lendo A leitura de vocês Sobre a letra E sobre o clipe Porque isso é o que a gente acha Essa divisão das três atos Das mortes do Tei Significam fases da vida dele Mas como é que você leu O clipe de Friends? Até porque ele chamou todo mundo Para reagir Para isso mesmo Para a gente abrir uma discussão na internet Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo Chegar em mais pessoas Acho que é a gente nas redes sociais E gente descansa Quem não gosta desse casal Vai fazer outra coisa O dia tá lindo Um beijo Anião